Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e o vídeo de hoje nós vamos aplicar tecinas de cocheia na caixa e nos tambores. Antes de começar para a aula, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Nós estamos rumo aos mil inscritos. Eu já tenho um vídeo falando sobre tecina de cocheia, uma explicação teórica sobre o que são que alteras. E hoje nós vamos aplicar na prática. Nós vamos iniciar primeiro somente na caixa, fazendo quatro padrões de bumbo e chimbau. E novamente nós vamos distribuir nos tambores, executando esses quatro padrões de bumbo e chimbau. Vamos para o exemplo número um. Um, dois, três, quatro. Exemplo número dois. Um, dois, três, quatro. Exemplo número três. Nós vamos alternar agora bumbo e chimbau com pé. Um, dois, três, quatro. Agora começando com chimbau com pé. Um, dois, três, quatro. Agora dois toques com bumbo e dois toques com chimbau. Um, dois, três, quatro. Agora dois toques com chimbau e dois toques com bumbo. Um, dois, três, quatro. E agora nós vamos distribuir nos tambores, permanecendo com a mão direita acentuando a cabeça dos tempos no surdo e com a mão esquerda acentuando a cabeça dos tempos no primeiro tom. Vamos seguir esse padrão, primeiro com bumbo, alternando com chimbau, depois começando com chimbau, alternando com bumbo, depois dois toques com bumbo, dois toques com chimbau e por fim dois toques com chimbau, dois toques com bumbo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito bem, esse exercício vai facilitar no momento em que nós formos tocar qualquer ritmo subdividido por três, principalmente na construção de frases. E aproveito também para convidar você, se você gosta do canal, considere apoiar o canal por apenas R$ 2,00 através do Apoia-se. O link vai estar aqui na descrição. Inclusive também, eu acabei de lançar meu curso básico de bateria com mentoria. Eu tenho apenas cinco vagas, então se você quer ter aula sendo acompanhado individualmente por mim, o primeiro link da descrição é o link para o meu curso básico. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Deus abençoe. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado.